Oi gente, tudo bem com vocês? Então nesse vídeo eu vou falar para vocês quanto que a gente pagou, quanto que custou o nosso intercâmbio. Eu vou falar sobre o meu e sobre o do Lucas. Sempre vai existir duas opções para você, né? Mais barato, mais caro, tudo vai depender para você, né? Da qualidade da escola e tudo isso importa muito. Então assim, como o Lucas pagou o dele faz tempo e o meu paguei recentemente, teve uma mudança de valor e também a escola não é a mesma. Eu estou gravando sozinha hoje porque o Lucas não vai participar de todos os vídeos e também porque ele é um pouco vergonhoso. Então eu perguntei todos os valores para ele, né? Porque ele que resolveu essa parte. Então eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Quanto que a gente pagou e qualquer dúvida é só deixar nos comentários comentários aqui embaixo. Primeiro eu vou falar o valor da escola. São os valores que a gente pagou aproximadamente, tá? E com o decorrer do tempo vai aumentando cada vez mais. Então pode ser que você veja esse vídeo e quando você for fazer a sua cotação esteja um pouquinho mais caro, tá bom? Porque vai aumentando sempre. A escola do Lucas é a The English Studio, uma escola muito boa, uma escola bem localizada aqui no centro. O valor foi R$10.500 aproximadamente. Com o quê? Isso vai depender muito de você, muito da sua escolha. Esse valor é com duas semanas de acomodação. A acomodação, você fica numa acomodação estudantil. Tem gente que pega a acomodação para o curso inteiro, mas assim, vai ficando mais caro e não compensa. A compensa você morar em acomodação compartilhada, igual eu já falei aqui para vocês que a gente mora. Se você ainda não assistiu, assiste o primeiro vídeo que a gente postou aqui no canal. Então assim, acho que duas semanas está ótimo para você procurar acomodação. Por quê? Eu fechei o meu uma semana só. E a gente chegou na quarta, na quinta a gente tinha arrumado casa e na sexta já mudei. Então assim, foi muito melhor. Por quê? Eu paguei um pouco menos e tive a sorte de achar uma casa rápido. Então assim, isso vai depender muito de você mesmo, muito da época que você vem. Procure no Facebook casas, tudo certinho, para ver como que está de acomodação antes de você fechar o seu pacote. Estudando de manhã, isso também conta muito. É mais caro estudar de manhã porque tem mais empregos à tarde e à noite. Então o pessoal, assim, escolhe por estudar de manhã. Por isso, eles colocam mais caro. De tarde, o preço é um pouquinho mais barato que foi o que eu contratei, tá bom? E o dele foi mais seguro saúde. Esse seguro saúde é um seguro que você tem que vir com ele. Na imigração, você tem que comprovar que você tem seguro. Mas esse seguro não é assim, consulta médica. É caso de emergência. E é um seguro, assim, só para você entrar mesmo no país, tá? Na imigração, você vai precisar desse seguro. Você pode parcelar quantas vezes você quiser. A gente parcelou também. Esse foi o valor total da escola dele, da The English Studio. E o que mais que precisa levar? Aqui, eles pedem para você trazer 3 mil euros. Eles colocam esse valor para você viver aqui durante o seu intercâmbio. Então é só você fazer a continha aí. Quanto está o euro no Brasil, quanto você vai pagar, né? Tem uma taxa. É 3 mil euros vezes o valor que está o euro no Brasil para ver quanto que dá. Acho que dá 12, 13, até 15 mil reais mais ou menos, tá bom? Mas aí você faz a conta com a cotação do dia que tiver aí o euro para vocês. Então essa é a dica para vocês. Agora eu vou falar sobre o meu curso. O valor da minha escola? Minha escola é um pouco mais longe daqui do centro. O centro aqui onde eu moro é Dublin 1. A minha escola é em Dublin 8. Então eu ando um pouquinho. Eu prefiro ir andando, mas eu poderia também pegar ônibus, né? Eu prefiro ir andando para economizar. É 40 minutos andando aqui da minha casa. Então a minha escola é a Leaf College. Eu vou deixar o nome todo escrito aqui embaixo para vocês. Fica em Dublin 8. E eu fechei com uma semana de acomodação só. Porque eu não planejei tanto quanto o Lucas. Eu decidia mais ou menos um ano e meio antes de vir. Então assim, eu não tinha muito tempo para juntar uma grana. E a escola do Lucas estava com um valor muito alto para estudar de manhã e tal. Então não ia dar tempo de eu juntar os meus 3 mil euros. Então por isso eu escolhi essa escola que é um pouquinho mais inferior. Sobre o curso, 7.500 aproximadamente. Depende da cotação que você vai fazer, com qual agência e quanto a semana de acomodação. Então, com uma semana de acomodação, estudando à tarde, mais o seguro e saúde. Simples, normal, igual do Lucas, só de emergência. Então, para vocês verem a diferença. Depende muito das suas condições. Se você quer vir mesmo, não tem uma grana boa, tem escolas mais baratas. As passagens nós compramos por uma agência também. Uma agência que dá a possibilidade de você comprar a passagem com desconto para estudante. Que é a CEI Intercâmbio. Também tem como você mudar a data da sua viagem. Caso a gente escolha ficar mais tempo aqui, fazer prolongar o intercâmbio, renovar. A gente pode mudar essa data dessa passagem até um ano. Então, assim, isso é muito legal. Eu recomendo mesmo vocês cotarem por essa agência, tá? Então, a passagem de ida e volta ficou 3.700. Para cada. Isso é um valor bom. A gente estava no finalzinho de dezembro. A gente saiu dia 26, chegamos aqui dia 27. Tem pessoas que chegam no dia 2, no dia 3, que pagou 4.500. Então, assim, a gente economizou muito. E o que a gente fez também? De São Paulo para Londres, né? Porque fez conexão em Londres. Depende muito do lugar também que você vai fazer conexão, tá? A gente vai fazer um vídeo explicando também sobre imigração em Londres. Que todo mundo coloca muito medo. Mas a gente vai explicar certinho como que é para vocês. Mas vamos lá. A gente escolheu sair do Rio de Janeiro. Compensou a gente pegar o ônibus em Campinas, indo para o Rio de Janeiro. E pegar o voo no Rio de Janeiro para economizar na passagem. Claro que a gente escolheu sempre o mais barato, né? E o Rio de Janeiro não é tão longe assim. Então, deu para a gente fazer isso. Então, no caso, fica uma dica para você, tá bom? Caso você ver que em outro estado está um pouco mais barato a passagem. Cota para ver se de ônibus ou de carro mesmo. Fica mais barato do que você sair da cidade que você está, do estado que você está. Então, é isso que eu falo para vocês, gente. Não é impossível. Se você tem essa vontade, você consegue ver. Nem que for um ou dois anos, três anos demorando para juntar o dinheiro. A gente também demorou. Porque o que mais pega é os 3 mil euros. Convertendo aí para o nosso real, né? Então, é isso, gente. Eu estou vendo aí que minha bateria está piscando. Está acabando já. Eu falei muito desse vídeo. Espero que esse vídeo não fique longo e cansativo para você. E se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Ou entre em contato com a gente pelo Instagram. O nosso Instagram é Dublin em 2. Eu vou deixar o nome escrito aqui embaixo para vocês. Segue a gente lá. Todo dia a gente posta uma dica nova. Como está sendo essa nossa experiência. Vai para três semanas que estamos aqui. Estamos gostando muito. E também não deixe de assistir o primeiro vídeo que a gente postou aqui no canal. Que é sobre acomodação. E aguardem os próximos vídeos, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!